Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. E hoje, nós vamos fazer esse lindo leãozinho. Olha que leãozinho mais lindo, gente! E mais fofo, tá? Olha como ele é lindo, gente! Olha, tá? Então, se você gostou desse leãozinho, já deixa o joinha aí, comenta aqui embaixo também, tá bom? Compartilha o vídeo com as amigas, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva! Toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, agora vamos lá pra lista de materiais. Bom, gente, nós vamos utilizar pra fazer o nosso leãozinho, vamos utilizar essa cor aqui pra fazer ele. Eu estou utilizando amigurumi soft, mas você pode utilizar o fio de sua preferência, tá bom? O fio que você já é acostumado a utilizar pra fazer os seus amigurumis, tá bom? Então, gente, eu utilizei essa cor aqui, ele é o 7069, tá? Pra fazer o corpinho e o branco também, pra fazer o focinho e as patinhas, né? É o 8001, tá? E esse daqui eu utilizei pra fazer a ajuda dele, o narizinho e a cauda também, né? O rabinho dele é o 7569, tá? E nós também vamos utilizar a agulha de crochê 2,5 milímetros, tá? Também vamos utilizar tesoura, agulha de tapeçaria, uma agulha grande, também conhecida como agulha de boneca, tá? Pra gente fazer os bordados, tá bom? E também vamos utilizar marcadores, vamos utilizar também alfinetes, tá? E também vamos utilizar os olhinhos com trava, esses olhinhos aqui é o de 13 milímetros, tá bom? E também vamos utilizar um pedacinho de bastão, bastão de cola quente, esse aqui é do mais grosso, tá? Esse aqui que eu vou utilizar vai ser um pedacinho aqui de 15 centímetros, tá bom? Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar pra fazer o nosso leãozinho, tá bom? Então, agora vamos lá pro passo a passo. E agora vamos dar início à cabeça do nosso leãozinho, tá? Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, já fiz aqui, ó, já dei duas voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Aqui eu dou uma viradinha, pego o fio novamente, trago, passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora nós vamos fazer aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou puxar, puxo bem, pra ele ficar aqui bem presinho, tá? Então, aqui é a nossa primeira carreirinha, ficamos com seis pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E a carreirinha de número dois, nós vamos fazer uma carreirinha só de aumentos, tá? Então, já fiz aqui um ponto, vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho. E aqui é meu primeiro aumento. No próximo ponto, vou fazer do mesmo jeito. Dois pontinhos no mesmo lugar. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta. Pronto, terminamos a carreirinha de número dois. E agora nós temos doze pontos baixos aqui. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto, vou aqui no próximo e faço um aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número três. Agora eu tenho dezoito pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto no próximo, dois. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. E já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número quatro. Agora eu tenho vinte e quatro pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo, dois. Três. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora... E agora vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. E já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número cinco. Agora eu tenho trinta pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou aqui no próximo. Dois. Três. Quatro pontos baixos. No próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. Três. E agora eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E aqui no próximo, um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. Agora eu tenho quarenta e dois pontos baixos. Tá? E agora nós vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora nós vamos fazer essa sequência. Seis pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número oito. Agora eu tenho quarenta e oito pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número nove. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora nós vamos fazer sete pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Sete pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número nove. E agora eu tenho cinquenta e quatro pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número dez. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora nós vamos fazer oito pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Oito pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dez. E agora eu tenho sessenta pontos baixos por toda a volta, tá? E agora nós vamos dar início à carreirinha de número onze. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha de número onze até a carreirinha de número vinte e dois. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto. Fiz aqui as minhas carreirinhas de ponto baixo. Fiz até a carreirinha de número vinte e dois, tá? E eu permaneço com os meus sessenta pontos baixos, tá bom? E agora nós vamos colocar os olhinhos, gente. Olha. Eu coloquei aqui... O olhinho entre a carreirinha de número quinze e a dezesseis, tá bom? E de um olhinho pro outro, eu pulei aqui nove pontos baixos, tá? Então, já coloquei aqui. Agora eu vou colocar a travinha, gente. Vou colocar nesse... Nessa posição, tá? E aqui eu vou apertar até encaixar. Pronto. E agora a gente vai fazer do mesmo jeito o outro lado. Coloco aqui a travinha na mesma posição. Eu vou apertar até encaixar. Pronto. Então, aqui eu já coloquei as duas travinhas, tá? E esse olhinho aqui, gente, que eu utilizei foi o de número treze, tá? Treze milímetros. Mas você também pode utilizar o de número onze ou doze também, tá? Então, agora vamos continuar aqui. Vamos agora iniciar a carreirinha de número vinte e três. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Agora nós vamos iniciar as carreirinhas de diminuições, tá? E eu vou fazer oito pontos baixos e uma diminuição. Já fiz o primeiro, vou no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Agora, aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Então, aqui eu vou pegar só as alcinhas da frente do ponto baixo, faço um ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência, oito pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e três. Agora, eu tenho cinquenta e quatro pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. E aqui no próximo, vou fazer uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência, sete pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e quatro. E agora, eu tenho quarenta e oito pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Aqui no próximo, vou fazer uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e cinco. E agora, eu tenho quarenta e dois pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e seis. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, nós vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e seis. E agora, eu fiquei com trinta e seis pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e sete. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro. E aqui no próximo, vai ser uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e sete. E agora, eu tenho trinta pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e oito. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três. E aqui no próximo, vai ser a diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e oito. E agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e nove. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora, a gente vai fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz aqui os dois pontinhos. No próximo, vai ser a diminuição. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, já terminei a carreirinha de número vinte e nove. E agora, eu tenho dezoito pontos baixos aqui. Já coloquei enchimento. Olha como ficou a cabecinha cheinha de enchimento, tá? E deixei aqui o espacinho no meio. Pra gente colocar aqui o bastão de cola quente, tá bom? Então, você vai enchendo pras laterais. Deixa o espacinho aqui no meio, tá bom? Então, agora, a cabecinha que já tá pronta, gente. Eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora, eu vou cortar o fio. E vou deixar aqui um tamanho bom pra mim fazer a costura, tá? Então, agora, eu vou puxar aqui. Aqui, eu puxo bem, gente, olha. Pra ficar bem presinho aqui, tá bom? Então, aqui, essa parte já está pronta. A gente vai reservar essa parte aqui também. E agora, nós vamos dar início ao focinho do nosso leão, tá? Então, vamos iniciar com o fio branco. Vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico. Então, eu já dei aqui duas voltas no meu dedo. Vou passar a minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago. Aqui, eu dou uma viradinha. Pego o fio novamente, trago, passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, nós vamos fazer aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Então, eu faço aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar. Puxo bem, pra ficar bem juntinho, tá? Vou puxar aqui mais um pouquinho. Pronto. Agora, ficou bem juntinho aqui, ó. Então, a gente fez aqui a primeira carreirinha. Ficamos com seis pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número dois. Eu vou aqui nesse primeiro ponto. E faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou colocar o marcador. E agora, nós vamos fazer a carreirinha de número dois. E vai ser uma carreirinha de aumentos, tá? Então, eu vou fazer dois pontos baixos pra cada pontinho de base. Eu já fiz um ponto aqui, vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho. Então, esse aqui é meu primeiro aumento. Vou no próximo ponto. E faço aqui mais dois pontos baixos no mesmo lugarzinho. E assim, a gente vai fazendo por toda a volta. Pronto. Pronto. Terminei a carreirinha de número dois. E agora, eu tenho doze pontos baixos aqui. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E aqui, a gente vai iniciar fazendo aumentos. Então, vou fazer aqui, ó. Um aumento. Vou no próximo ponto. Vou fazer outro aumento. Então, aqui eu já fiz dois aumentos. Vou no próximo. Faço mais outro aumento. Então, aqui eu tenho três aumentos, tá? Agora, eu vou aqui no pontinho do lado. Faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto. Fiz dois. E aqui no próximo, faço mais outro. Fiz aqui três pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui, ó. No próximo, um aumento. Próximo pontinho, faço outro aumento. Aqui é meu segundo aumento. E aqui no próximo, eu vou fazer outro aumento. Então, aqui eu fiz três aumentos. Vou no próximo ponto. Faço um ponto baixo. Próximo, faço mais outro. Fiz dois. E aqui no último, faço mais um ponto. Fiz três pontinhos aqui. Então, já finalizei a carreirinha de número três. E aqui eu tenho dezoito pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E aqui eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por três vezes, tá? Então, eu já fiz um ponto. Aqui no próximo, vai ser o aumento. Então, aqui é uma vez que eu fiz, né? Vou no próximo, faço novamente um ponto baixo. Próximo, um aumento. Então, aqui eu já fiz por duas vezes. Um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Então, aqui eu fiz por três vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento, tá? E agora, a gente vai aqui, ó. Faço aqui, ó. Um ponto. Próximo, dois. Três pontos baixos. E agora, eu vou fazer novamente a minha sequência de um ponto baixo e um aumento por três vezes, tá? Então, vou aqui e faço um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um ponto baixo. No próximo, um aumento. Então, aqui eu já fiz por duas vezes. Um ponto baixo e um aumento. E agora, eu fiz aqui por três vezes, tá? Agora, eu faço um ponto. Próximo, dois. E aqui no último, mais um, três. Fiz três pontinhos aqui. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número quatro. E agora, nós temos aqui vinte e quatro pontos baixos. E agora, eu vou dar início à carreirinha de número cinco. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo e um aumento, tá? Só que agora, eu vou fazer por quatro vezes, tá bom? Então, eu já fiz um ponto. Aqui no próximo, já vai ser o meu aumento. Próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Aqui, eu já fiz por duas vezes. Faço um ponto baixo. No próximo, um aumento. Então, aqui, eu já fiz por três vezes. Um ponto baixo. E aqui no próximo, um aumento. Então, agora, eu fiz aqui por quatro vezes, tá? Agora, eu vou aqui no pontinho do lado e faço um ponto. Próximo, mais outro. Dois. Três. E quatro pontos baixos aqui. Agora, eu vou fazer novamente a minha sequência de um ponto baixo e um aumento por quatro vezes, tá? Então, faço um ponto baixo. Próximo, um aumento. Um ponto baixo. Próximo, um aumento. Então, aqui, eu já fiz por duas vezes. Um ponto baixo. E um aumento. Três vezes. Um ponto baixo. E um aumento. Fiz aqui por quatro vezes. Agora, eu vou aqui no próximo e faço um ponto baixo. No próximo, dois. Três. E quatro pontos baixos. Agora, finalizamos a carreirinha de número cinco. E agora, eu tenho trinta pontos baixos aqui. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um pontinho baixo. Coloco o marcador. E agora, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento por quatro vezes, tá? Então, eu já fiz um ponto. No próximo, dois. E aqui no próximo, vai ser o aumento. Novamente, um ponto baixo. No próximo, outro. Fiz dois. E aqui no próximo, vai ser um aumento. Então, aqui eu já fiz por duas vezes a sequência. No próximo, faço um ponto baixo. Dois. E aqui no próximo, vai ser o aumento. E aqui, eu já fiz por três vezes. Agora, eu faço novamente. Um. Dois. E aqui no próximo, o aumento. Então, agora, eu fiz aqui por quatro vezes a sequência, tá? E agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. No próximo, dois. Três. Quatro. Pontos baixos. Agora, eu vou fazer novamente aqui a minha sequência. De dois pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu vou aqui no primeiro, faço um. Dois. Aqui no próximo, o aumento. Novamente, um, dois. E aqui, um aumento. Então, aqui eu já fiz por duas vezes. Faço novamente. Um, dois. E aqui no próximo, o aumento. Então, aqui eu já fiz por três vezes. Próximo, um, dois. E aqui no próximo, um aumento. Então, agora, eu fiz aqui por quatro vezes, tá? E agora, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. Próximo, dois. Três. E quatro pontos baixos. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número seis. Nessa carreirinha, agora, eu fiquei com 36 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha aqui de número sete até a carreirinha de número doze. Tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Terminei as minhas carreirinhas de ponto baixo. Fiz até a carreirinha de número doze, tá? E eu permaneço com a mesma quantidade de pontos, tá bom? Então, agora, a gente vai tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um baixíssimo, tá? E eu já vou cortar aqui o fio, deixando um tamanho bom pra costura, tá bom? Já tá bom aqui o tamanho, né? Então, vamos puxar aqui, ó, pra ficar bem presinho aqui, tá? Então, aqui já tá pronta essa parte aqui do focinho. Agora, a gente vai reservar essa parte. E agora, nós vamos fazer as orelhas. Vamos fazer uma orelhinha igual essa aqui, tá? Já fiz uma pra adiantar. Então, agora, eu vou colocar ela aqui de ladinho. E vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico. Então, aqui eu já dei duas voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo. Trago, aqui eu dou uma viradinha. Pego o fio novamente e trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro, fazendo seis pontos baixos. Então, faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar, puxo bem pra ficar bem fechadinho, tá? Então, essa aqui foi a primeira carreirinha. Temos aqui seis pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu coloco o marcador. E na carreirinha de número dois, nós vamos fazer dois pontos baixos pra cada pontinho de base. Eu já tenho um ponto aqui. Vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho. Vou no próximo ponto, faço novamente mais dois pontos no mesmo lugarzinho. E assim, a gente vai fazendo por toda a volta, tá? Pronto. Terminei a carreirinha de número dois. Agora, eu tenho doze pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número três. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço com um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto. Então, aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência, tá? Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número três. E agora, eu tenho dezoito pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. No próximo, dois. E aqui no próximo, um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. E agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número cinco, até a carreirinha de número oito, tá? Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número oito. E eu permaneço com os meus vinte e quatro pontos baixos. Então, agora, a gente vai fechar aqui a nossa orelhinha, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador. Vou juntar aqui, olha, os dois lados, tá? Vou colocar minha agulha aqui nesse primeiro ponto. Passando aqui pro outro lado. E aqui vai ficar um pontinho aqui de lado. Então, aqui eu pego o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. Coloco minha agulha aqui, olha, no pontinho do lado. Passando, passando pro outro lado. Pegando o outro pontinho ao lado do ponto que eu já tinha pegado, né? Então, eu pego o fio, trago e faço um ponto baixo. E assim, a gente vai fechando a orelhinha, tá? E assim, a gente vai fechando a orelhinha. Estamos chegando aqui no finalzinho da orelha. Esse aqui é o último ponto. Fechamos a orelha com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos baixos, tá? Agora, eu faço aqui uma correntinha. E agora, eu vou cortar o fio. Vou deixar aqui um fio, um tamanhozinho bom, né? Pra mim, costurar a orelha na cabeça. Tá bom? Agora, eu vou puxar, puxo bem. E aqui já tá pronta a orelhinha, olha. Então, fiz aqui duas orelhinhas. E agora, eu vou reservar as orelhinhas. E agora, nós vamos iniciar o narizinho, que é aquele detalhe que fica em cima do focinho, tá? Então, a gente vai iniciar fazendo correntinhas. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. E agora, nós vamos fazer nove correntinhas. Então, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove correntinhas, tá? Agora, eu vou pular a primeira, vou na segunda. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou na próxima correntinha. Faço outro ponto baixo. E eu vou fazendo um ponto baixo pra cada correntinha. Vamos fazendo isso até chegar aqui no final. Essa aqui já é a última correntinha. Então, aqui eu tenho oito pontos baixos aqui. Então, essa aqui foi a primeira carreirinha, tá? E agora, nós vamos iniciar a carreirinha de número dois. Então, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Vou aqui nesse primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo. E nessa carreirinha aqui de número dois, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E eu vou fazer dessa carreirinha aqui de número dois, até a carreirinha de número oito. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom, gente? Então, é isso. Você vai fazendo ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, mais um. Pronto, finalizei aqui a carreirinha de número dois, né? Então, chegando no finalzinho da carreira, você faz uma correntinha, vira o trabalho e continua. Ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Vamos fazer isso até a carreirinha de número oito, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, fiz aqui as minhas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Fiz até a carreirinha de número oito e permaneço com oito pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer a troca de fios. Então, agora, eu vou utilizar essa cor. Então, eu vou aqui, ó, desfazer esse último pontinho, eu vou ficar aqui só com as duas laçadinhas na minha agulha. Vou pegar aqui o fio, trago ele, ó, passando por dentro. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, tá? Viro aqui o meu trabalho. E aqui, gente, olha, eu vou botar essa ponta aqui no meio. E eu vou fazendo, já vou escondendo, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto, já faço aqui um ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. Nós estamos iniciando a carreirinha de número nove, tá? Que vai ser também ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui os oito pontos que eu tenho aqui, tá? Vou fazer todos os pontinhos. Bom, fiz até o final. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar o trabalho. E agora, a gente vai começar a diminuir. Agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número dez. Então, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto, pego o fio, trago, deixo aqui a laçadinha na agulha. Vou no pontinho do lado, pego o fio, deixo na agulha. Agora, eu vou pegar o fio, vou passar por dentro de todos. Então, essa aqui é a minha primeira diminuição, tá? Vou no pontinho do lado, faço um ponto. Próximo, dois, três, quatro pontos baixos. Aqui, sobrou dois pontinhos. Aqui, eu vou fazer uma diminuição aqui no final, né? Então, pego o fio, deixo aqui a laçadinha na agulha. Vou aqui no pontinho do lado, pego o fio, trago, deixo na agulha. Tenho três laçadinhas na agulha, pego o fio, vou passar por dentro de todos, tá? Então, eu fiz aqui a minha outra diminuição. Então, nessa carreirinha de número dez, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos aqui, tá bom? Agora, vamos dar início à carreirinha de número onze. Novamente, faço uma correntinha, viro o trabalho, vou aqui nesse primeiro ponto, pego o fio, deixo aqui na minha agulha. Vou no próximo, pego o fio, deixo também a minha agulha. Agora, eu vou pegar o fio, passo por dentro de todos e fiz aqui a minha primeira diminuição. Vou no pontinho do lado, faço um ponto baixo, no próximo, dois. E agora, eu vou fazer outra diminuição, que sobrou dois pontinhos, ó. Coloco minha agulha, pego o fio, deixo na agulha. E aqui no último pontinho, pego o fio, deixo também na agulha. Tenho aqui três laçadinhas na minha agulha. Vou pegar o fio, trago, passando por dentro de todos. Essa carreirinha aqui de número onze, agora eu tenho um, dois, três, quatro pontos baixos aqui, tá? E agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número doze. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E na carreirinha de número doze, eu tenho aqui quatro pontos, né? Então, vou fazer duas diminuições, tá? Então, coloco aqui, ó, minha agulha, pego o fio, deixo. Novamente, coloco minha agulha, pego o fio, trago. Então, aqui eu tenho três laçadinhas. Vou pegar o fio, passar por dentro de todos. Fiz aqui uma diminuição. Agora, eu vou aqui no pontinho do lado, vou fazer do mesmo jeito. Pego o fio, pego o fio, deixo na agulha. Pontinho do lado, pego o fio, trago, deixo na agulha. Tenho três laçadinhas. Vou pegar o fio, passo por dentro de todos. Então, nessa carreirinha, eu fiz duas diminuições, tá? E agora, eu fiquei só com dois pontos baixos. Essa é a carreirinha de número doze, né? Agora, eu vou fazer uma correntinha, viro o trabalho. E vamos iniciar a carreirinha de número treze. Então, aqui, eu só tenho dois pontinhos. Vou fazer aqui uma diminuição. Então, vou colocar minha agulha aqui nesse ponto. Pego o fio, trago, deixo na agulha. Vou no pontinho do lado, pego o fio, trago, deixo na agulha. Tenho as três laçadinhas. Então, vou pegar o fio, trago, passo por dentro de todos. E aqui, eu fiz a minha diminuição. Fiquei aqui só com um pontinho agora, tá? E aqui, eu vou fazer uma correntinha pra me finalizar aqui, tá? Então, agora, eu vou cortar aqui o meu fio. Aqui, eu vou puxar, puxo bem, pra ficar bem presinho aqui, tá? Esse aqui, eu já tinha escondido ele por baixo dos pontos. Então, eu vou só cortar aqui ele, tá? Esse daqui, eu ainda vou esconder por baixo, tá bom? E esse daqui, gente, nós vamos cortar ele aqui, ó. E vamos esconder esse fio aqui também, tá? Então, agora, vamos utilizar a agulha de número dois pra gente esconder esse fio aqui, tá? Eu vou passar a minha agulha aqui por baixo dos pontos, olha. Pego o fio, trago, e vou passando. E assim, eu vou escondendo. O meu fio, olha. Passar por baixo de um. Passo aqui o fio. Então, aqui já tá bom, já posso cortar aqui o fio. Então, esse daqui eu também vou esconder aqui embaixo, esse aqui também vou esconder aqui, tá bom? Do mesmo jeito que a gente escondeu esse amarelinho aqui, né? Então, eu vou esconder aqui os meus fios aqui, tá? E em seguida, já vou reservar, que essa parte já tá pronta, tá bom? Então, se você gostou da nossa aulinha de hoje, já deixa seu joinha aí, tá bom? Comenta aqui embaixo. Compartilha o vídeo com as amigas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.